Fala aí galera do YouTube, agora Diogo Pinheiro vai estar na área para fazer um vlog. O que é um vlog? Bom, nem sei o que é um vlog, só sei que está bombando e eu achei muito maneiro isso. Eu acho que vai ficar legal, cara, porque vou falar um pouco de mim, da minha vida, do dia a dia, que realmente é de cara, de cara para você. Então, é assim, eu vou falar um pouco da minha vida, eu vou falar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, de assuntos que estão debatendo no mundo inteiro, nos jornais, nas redes gospel que estão lançando aí, então você vai ficar ligado de tudo que vai acontecer. Bom, vamos elaborar algumas coisas que eu acho legal, que vocês vão me ajudar a participar. Bom, primeiramente, eu peço que aqui embaixo no link vocês comentem, vocês façam perguntas, de que forma posso mobilizar esse vlog. Então, eu espero realmente que você participe. Bom, como assunto hoje, hoje é o primeiro vídeo desse vlog, é o primeiro vídeo do vlog de cara, então assim, eu não elaborei nada, assim, exatamente. Eu vim realmente fazer uma introdução daquilo que Deus vai fazer, através disso tudo, através dessa estratégia, né, e eu acho que vai mudar um pouco a minha vida, né, que eu vou poder fazer um diário pessoal, isso vai ser muito legal, e eu sei que eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a curtir, a compartilhar, a visualizar, e a realmente liberar uma palavra mesmo, que vai ser benção para a sua vida, independente se for algo mais de brincadeiras, algo mais divertido, mas que realmente vai edificar a sua vida de alguma forma. Bom, é... um pouco da minha vida, né, eu comecei meu ministério aos oito anos de idade, sete anos de idade, que eu cantava na Assembleia de Deus, e eu já participava de... né, das crianças, né, a gente cantava com as crianças e tal, e eu fui crescendo, fui crescendo, e eu fui... Deus foi me dando estratégias para educar a minha voz. A princípio eu não sabia nada, né, confesso para vocês que eu preciso aprender muito ainda, que eu não sei muita coisa, na verdade, eu tenho que fazer aula de canto, eu tenho que fazer aula de música, eu tenho que fazer muita coisa, né, para aprender cada vez mais, porque a gente vai aperfeiçoando de acordo com aquilo que Deus nos dá, e Deus, graças a Deus, pela bondade infinita, a sabedoria dele para a minha vida, eu cheguei até aqui. Bom, e eu fui crescendo, fui crescendo, entrei para o ministério de louvor aos 14 anos após ter me batizado, dali eu fui crescendo, 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 numa igreja profética, que foi o Projeto Vida Nova, aí dali eu fui crescendo, 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 daqui a pouco eu participei do concurso Gerando Talentos, que foi do programa Gerando Salvação, e cheguei aonde eu cheguei, que foi a mão de Deus. Eu confesso para vocês, né, como é um vlog do meu dia a dia, tem sinceridade, eu achei que eu não ia ganhar, mas Deus foi maravilhoso e me surpreendeu. Então, realmente, eu louvo a Deus por Ele ter feito isso na minha vida, eu mesmo sem merecer. Eu acho que ninguém de nós merecemos, porque a graça dEle é derramada sobre a nossa vida, e sabemos que é através disso que nós vivemos, nós respiramos, então nós devemos ser gratos a Ele por tudo que nós fazemos todos os dias, acordar, tudo. Então a gente deve dar glória e honra para Ele. Então, assim, realmente, tudo que Deus está fazendo na minha vida é algo magnífico, e eu espero que cresça cada vez mais, e que eu seja canal para a sua vida, canal de bênção para muitos. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Bom, eu sou um cara divertido, um cara brincalhão, um cara que gosta de fazer todo mundo rir. Meus amigos, minha família, meus primos, todo mundo gosta de mim da forma brincalhona. Eu falo muita besteira, enxerri, e eu sou desse jeito, e eu espero nunca perder essa essência, né? Realmente, não é apenas porque tem muita gente que discute, isso é até um assunto bom para te colocar nesse vlog, né? Bom, é um assunto sobre gordo, porque tem muita gente que fala que o gordo, ele, como que fala, busca alternativas para a pessoa esquecer que ele é gordo, né? Ele brinca, ele sorri, ele faz todo mundo rir, só para disfarçar a gordura dele. Mas é impossível, você é gordo. Se você é gordo, não tem como disfarçar nada. Mas enfim, então exatamente isso, não tem como disfarçar. Gordo é gordo e acabou. Não é porque ele é brincalhão tudo que ele quer disfarçar a gordura dele, não existe isso. Gordo é amoroso, gordo é simpático, gordo ele gosta de abraçar, dar carinho, ele é romântico, ele é sensível. Gordo é assim, não adianta, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são obesas e que realmente tem uma dificuldade na sua saúde, né? Questão de pressão alta, diabetes e questão de um montão de coisas que prejudica realmente a saúde. Mas tem alguns gordinhos que são saudáveis, que praticam esporte. Eu, pelo menos assim, eu pratico muita coisa. Eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar queimado, eu gosto de jogar futebol, entendeu? E assim, graças a Deus eu me machuquei muitas vezes. Mas a gente, eu faço exercício, eu gosto de fazer exercício, gosto de brincar, gosto de zoar. Bom, e é isso basicamente, gente. Minha vida é essa. Eu sou isso aqui. Essa pessoa que espera realmente viver algo melhor da parte de Deus e que eu venha criar mais amigos. Então peço que vocês me ajudem, me sigam no Instagram, que é arroba Diogo Pinheiro Oficial. Segue lá, galera. Me ajuda a divulgar o vlog também. Curte a página aí, compartilha. Bom, eu tenho também meu Facebook oficial, que é www.facebook.com.br. Diogo Pinheiro Voz ou DP Voz, se eu não me engano. Mas eu acho que é Diogo Pinheiro Voz. Beleza? Eu acho que é isso mesmo. Tá aqui em cima. Enfim, é isso aí, galera. Beleza? Bom, espero que seja um vídeo legal pra vocês e realmente que venha bombar. É o vlog de cara com você. Então é isso. Tamo junto. Um beijo do gordo. Fui.